A vida é uma vez só que nós vive, certo? Então nós vive pouco, tipo louco Mas nós vive louco, muito louco, muito louco Vou ficar de quatro, bota a mão na minuca Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca peruca, seu filho é da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca peruca, seu filho é da puta Então já é E aí DJ R7 Fala com o trem, fala Fala com o R7 Fala com o Talipã também Fala com o trem, meu amor Eita, caralho É a tropa, a tropa A tropa do R7 É a tropa, a tropa A tropa do R7 Chega gritando perdeu Passageiro é campo chefe Chega gritando perdeu Todo mundo no chão, caralho É a tropa, a tropa A tropa do R7 A tropa do R7 A tropa do R7 Chega gritando perdeu Passageiro é campo chefe Chega gritando perdeu Todo mundo no chão, caralho Foi no baile que eu me apaixonei Pro DJ R7 Pro DJ R7 que eu liberei Vai liberar Vai liberar Vai liberar Pro DJ R7 O Cozinha Xereca Vai liberar Vai liberar Vai liberar Pro DJ R7 O Cozinha Xereca Vai liberar Pro DJ R7 O Cozinha Xereca 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 Vai liberar Vai liberar Vai liberar Pro DJ R7 Vai liberar Vai liberar Ao leak Aí o Cozinha Xereca O Cozinha Xereca Rapunters Dei pro R7 e ele me deixou parada Eu vou dar de novo só porque ele é o cara R7 não para, R7 não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada R7 não para, R7 não para Vem me comer de novo só porque tu é o cara Essa R7 gosta, essa ele gosta Oi não peita intimidade, colchão no pique de guerra Se bater de frente, sabe que R7 afeta Murila Azevedo, derrubar de São Paulo não tem jeito Se botar na rajada já era, já era Mas com o Tretão, não tem peito de aço, olha só como é que pode Quer experimentar o cabo grosso na minha Glock Caralho Na esquerda ele tá de 40 E na direita ele tá de 9 Esse é brabo de verdade R7 cintura grossa Aí meu irmão Eu vim pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Vem, então sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada R7 sarra em mim com uma Glock de rajada Gosto quando sarra em mim com uma Glock de rajada Pensando bem, nós tá aí, mas que pesadão Fiei essa frase de ver que eu te juntou com os irmãos Trouxemos o problema e ela é solução Vai com o popô no chão 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 Vai com o popô no...